Capítulo 22 O que aconteceu em França a Cândido e a Martim Cândido apenas se deteve em Bordeus, o tempo necessário para vender alguns seixos do Eldorado e para adquirir uma liteira de dois lugares, pois já não podia passar sem o seu filósofo Martim. Ficou, porém, muito triste por se separar do seu carneiro, que ofereceu à Academia das Ciências de Bordeus, a qual propôs para assunto do prêmio daquele ano determinar a razão por que a lã daquele carneiro era vermelha. O prêmio foi concedido a um sábio do Norte, que demonstrou por A mais B, menos C dividido por Z, que o carneiro devia ser vermelho e morrer de gafeira. Entretanto, todos os viajantes que Cândido encontrava nas estalagens e tabernas por onde passava lhe diziam Este entusiasmo geral despertou nele, por fim, o desejo de ver esta cidade e, além do mais, não se afastariam muito do caminho para Veneza. Entrou pelo arrabal de Saint-Marcó e julgou-se na aldeia mais vil da Vestefalha. Mal se instalou na hospedaria, Cândido sentiu-se atacado por um mal-estar ligeiro, resultante das fadigas da viagem. Como lhe viram no dedo um diamante enorme, repararam que entre a sua bagagem havia uma caixa prodigiosamente pesada. Logo, se viu rodeado de dois médicos que não tinha chamado, de alguns amigos íntimos que não mais o abandonaram, e de duas beatas que se encarregaram de lhe aquecer os caldos. Martim observava então Lembro-me de ter estado doente em Paris quando aqui estive da primeira vez. Como era muito pobre, não tive nem amigos, nem médicos, nem beatas, e mesmo assim curei-me. Entretanto, à força de mesinhas e de sangrias, a doença de Cândido tornava-se séria. Um padre do bairro veio pedir-lhe com falas mansas um cheque pagável ao portador no outro mundo. Cândido recusou-se a isso. As beatas asseguraram-lhe que era uma moda nova, e Cândido respondeu que não era homem de modas. Martim quis deitar o padre pela janela fora, e este jurou que não enterraria Cândido. Martim replicou-lhe que ele é que o enterraria, se continuasse a importuná-los. A discussão acendeu-se. Martim agarrou-o pelos ombros e expulsou-o com rudeza, o que deu causa a grande escândalo de que se levantou um alto. Cândido curou-se, e durante a sua convalescença, teve boa companhia ao jantar e ao serão. Jogava-se forte. Cândido espantava-se sempre por nunca ter ases. Mas Martim não se surpreendia. Entre os que lhe faziam as honras da cidade, havia um pequeno abade perigordino, natural de Perigord, região da França. Que era uma daquelas pessoas solícitas, sempre prontas, sempre serviçais, descaradas, lisonjeiras e acomodatícias, que espreitam a passagem dos estrangeiros, lhes contam histórias escandalosas da cidade, e lhes oferecem prazeres para todos os gostos. Esse abade levou um dia Cândido e Martim ao teatro. Representava-se uma peça nova. Cândido achou-se no meio de pessoas de muito espírito, o que não o impediu de chorar no meio de cenas muito bem representadas. Um dos faladores que se encontrava ao seu lado, disse-lhe num dos intervalos, — Fazeis mal em chorar, porque a atriz é bastante má. O ator que contracena com ela ainda é pior, e a peça ainda é mais horrível do que os atores. A cena passa-se na Arábia, e o autor não sabe patavina de árabe. E para mais, é um homem que não acredita nas ideias inatas. — Amanhã vos trarei vinte broxuras escritas contra ele. — Senhor, perguntou Cândido ao abade, quantas peças de teatro há na França? — Cinco ou seis mil, respondeu ele. — É muito, observou Cândido. — E quantas serão boas? — Quinze ou dezesseis, replicou o outro. — É muito, sentenciou Martim. Cândido entusiasmou-se com uma atriz que fazia o papel de Rainha Isabel, numa peça bastante monótona que se representava algumas vezes. — Esta atriz, confessou ele a Martim, agrada-me muito, porque se parece com a menina Conegundes, gostaria imenso de lhe ser apresentado. O abade perigordino ofereceu-se para o levar à casa dela. Cândido, educado na Alemanha, perguntou-lhe como era a etiqueta e como se tratavam na França as rainhas de Inglaterra. — É preciso distinguir — disse o abade. — Na província, costumam levá-las para uma taberna. Em Paris, respeitam-nas enquanto são belas e lançam-se no monturo quando morrem. — Rainhas no monturo? — exclamou Cândido. — Mas é verdade — interveio Martim. — O senhor abade tem razão. Eu encontrava-me em Paris quando a menina Monim me passou, como se costuma dizer, desta para melhor. Recusaram-lhe o que as pessoas daqui chamam as honras da sepultura, isto é, a honra de apodrecer num horrível cemitério com os pobres do bairro. Foi enterrada a um canto da rua de Borgonha, o que lhe devia dar muitos cuidados, pois ela pensava com grande elevação. — Isso foi muito descortês — disse Cândido. — Que quereis? Estas pessoas são assim. Imaginai todas as contradições, todas as incoerências e todas as incompatibilidades possíveis e encontrá-las ei no governo, nos tribunais, nas igrejas, nos espetáculos dessa divertida nação. — É verdade que em Paris se passa a vida a rir? — perguntou Cândido. — Sim — respondeu Abade — mas é irritante porque se queixam de tudo as gargalhadas e praticam a rir mesmo os atos mais detestáveis. — Quem era? — perguntou Cândido. — Aquele grande idiota que me disse tão mal da peça que me fez chorar e cujos atores tanto me agradaram. — É um pelintra que ganha a vida a dizer mal de todas as peças e de todos os livros — respondeu Abade. — Inveja os que triunfam como os eunucos invejam os homens viris. É uma das serpentes da literatura que se alimentam de veneno e de imundice, a que chamam foliculários. — E que entendês vós por foliculário? — disse Cândido. — Ora — respondeu Abade — é um homem que escreve nas folhas, um freirão, publicista francês, fundador de uma gazeta literária hostil ao movimento filosófico. Assim conversavam Cândido, Martim e o Abade na escadaria enquanto as pessoas saíam do teatro. — Embora esteja ansioso por voltar a ver a menina Conegundes — disse Cândido — gostaria de cear com a menina Cleron, pois pareceu-me admirável. O Abade não era a pessoa para se aproximar da menina Cleron, pois só se dava com pessoas de categoria e ela era apenas uma atriz. Por isso — disse a Cândido — Ela está comprometida para esta noite, mas poderei levar-vos à casa de uma senhora muito distinta — e onde começareis a conhecer Paris, como se aqui vivêsseis há quatro anos. Cândido, que era naturalmente curioso, deixou-se conduzir à casa da dama, ao fundo do bairro de São Honoré. Jogava-se o faraó, jogo de cartas em que o rei de copas tem este nome. Viam-se doze tristes jogadores, cada um com um baralho de cartas na mão, registro anguloso dos seus infortúnios. Reinava um silêncio profundo. Via-se a palidez no rosto dos jogadores e a inquietação no rosto do banqueiro. A dona da casa, sentada junto deste, observava com olhos de lince todas as paradas, todas as jogadas e manigância dos jogadores, avisando-os com uma atenção severa, mas polida, e nunca se zangava com medo de perder os fregueses. Esta dama fazia-se chamar Marquesa de Parolinhaque. Uma filha sua, de quinze anos de idade, sentava-se entre os jogadores e a divertia, com um rápido piscar dos olhos, das trapacices desses infelizes ao tentarem remediar as crueldades da sorte. O abade perigordino, Cândido e Martim entraram. Ninguém se levantou, nem os cumprimentou, nem sequer para eles olhou. Todos estavam profundamente atentos ao jogo. — A senhora baronesa de Thundertentronk era mais educada, observou Cândido. Entretanto, o abade aproximou-se da Marquesa e falou-lhe ao ouvido. Ela, soerguendo-se, honrou Cândido com um sorriso gracioso e concedeu a Martim uma delicada e nobre inclinação de cabeça. Mandou-o dar uma cadeira e um baralho a Cândido, que perdeu cinquenta mil francos em duas cartadas. Depois, cearam alegremente e toda a gente se espantou por Cândido, se não mostrar preocupado com a perda de tanto dinheiro. Os criados diziam uns para os outros, na sua linguagem de criados. Não pode deixar de ser um milord inglês. A ceia foi como a maioria das ceias de Paris. De início, o silêncio. Em breve, um barulho tal que ninguém se entendia. Depois, gracejos. Na sua maioria, insípidos. Boatos, maljuízos. Um pouco de política e muito de maledicência. Falou-se até de livros novos. — Já lestes? Perguntou o Abade Perigordino. — O romance do Sr. Gouchard, doutor em teologia? — Sim, respondeu um dos convivas. Comecei a lê-lo, mas ainda não o acabei. Temos no nosso país muitos livros impertinentes. Mas todos juntos não conseguem aproximar-se da impertinência de Gouchard, doutor em teologia. Estou tão farto desses detestáveis livros que nos ameaçam submergir, que comecei a jogar o faraó. — E das Melange, do assediago T, que me dizes? Perguntou o Abade. — Ah, disse o Sr. de Parolinac. — Que homem tão maçador! É um livro que diz em segredo aquilo que toda a gente já sabe. Que discute a fundo o que não merece sequer ser aflorado. Que se apropria, sem espírito algum, do espírito dos outros, estragando-o. — Como ele me aborrece! — Mas não me aborrecerá mais, pois chegaram para me aborrecer as poucas páginas que dele li. Encontrava-se à mesa um homem sabedor e de bom gosto que apoiou o que a Marquesa dissera. Falou-se em seguida de teatro. A dama perguntou por que é que havia peças que se podiam suportar em cena, mas que não se conseguia ler. O homem de gosto explicou muito bem como uma peça poderia ter interesse e não possuir mérito algum. Provou, em poucas palavras, que não era bastante apresentar duas ou três situações extraídas dos romances e que seduzem sempre os espectadores. Mas que era preciso ser-se novo sem se ser bizarro, muitas vezes sublime e sempre natural. Conhecer o coração humano e fazê-lo falar. Ser um grande poeta, sem que, contudo, nenhuma das personagens da peça seja poeta. E, sobretudo, conhecer perfeitamente a sua língua. Falá-la com pureza e com uma harmonia contínua, sem que, porém, a rima prejudique o sentido. Todo aquele que não observar estas regras, observou ele, poderá fazer uma ou duas tragédias com êxito no teatro, mas nunca será tido no número dos grandes escritores. Temos muito poucas peças com qualidade. Umas são idílios, em diálogos bem escritos e bem rimados. Outras, discursos políticos, que fazem adormecer ou deformações desagradáveis. Outras, ainda, sonho de energúminos em estilo bárbaro, jogos sem sentido, longas apóstrofes aos deuses, porque os seus autores não sabem falar aos homens. Máximas falsas e lugares comuns empolados. Cândido ouviu estes conceitos com toda a atenção e formou do expositor uma ideia elevada. E, como a marquesa tivera o cuidado de o sentar ao lado dela, tomou a liberdade de lhe falar ao ouvido e de lhe perguntar quem era aquele homem tão esclarecido. É um sábio, disse a dama, que o abade traz para cá algumas vezes, mas que não joga. Tem grandes conhecimentos de tragédias e de livros, e é autor de uma tragédia apateada e de um livro que nunca saiu da livraria, excetuando-se um exemplar que ele me dedicou. Um grande homem, exclamou Cândido. Outro panglóis. E, virando-se para ele, disse-lhe, Senhor, certamente pensais que tudo quanto se passa no mundo físico e no mundo moral está bem e não podia ser melhor nem de outra maneira? Eu, Senhor, respondeu-lhe o sábio, não penso nada de semelhante. Pelo contrário, penso que entre nós tudo vai às avessas, que ninguém sabe já qual é o seu lugar, nem a sua ocupação, nem o que faz ou o que deve fazer, e que, exceto a mesa, em que tudo está satisfeito ou em que todos parecem de acordo, o resto do tempo se passa em quarelas impertinentes. Jansenistas contra molinistas. Membros do parlamento contra membros da igreja. Homens de letras contra homens de letras. Cortesãos contra cortesãos. Financeiros contra o povo. Mulheres contra maridos. Famílias contra famílias. Enfim, uma guerra eterna. Cândido retorquiu-lhe. Já vi pior. Mas um sábio que teve a infelicidade de ter sido enforcado ensinou-me que tudo se passa às mil maravilhas. Tais acidentes são apenas sombras de um belo quadro. O vosso enforcado trouxava do mundo, sem dúvida, pois tais sombras são manchas horríveis, disse Martim. São manchas que os homens fazem, disse Cândido, e que não podem deixar de fazer. Nesse caso, a culpa não é deles, retorquiu Martim. A maior parte dos jogadores que não percebiam patavina desta conversa, bebiam. Enquanto Martim conversava com o sábio, Cândido contava suas aventuras à dona da casa. Depois da ceia, a marquesa conduziu Cândido ao seu escritório e fê-lo sentar num canapé. Ora bem, disse ela. Continuais, pois, a amar perdidamente a menina Conegundes de Thundertentronk? — Sim, marquesa, respondeu Cândido. A marquesa retorquiu-lhe com um sorriso terno. — Respondeis-me como um vestifaliano que sois, um francês termia dito. — É certo que amei a menina Conegundes, mas, depois de vos ter visto, receio ter deixado de a amar. — Ah, senhora, disse Cândido, responderei como quiser, diz. — A vossa paixão por ela, disse a marquesa, começou quando lhe apanhaste o lenço. — Quero que me apanheis a liga. — Dá melhor vontade, disse Cândido, apanhando do chão a liga que ela para lá atirara. — Mas quero também que me atorneis a pôr. — Prosseguiu a dama, e Cândido assim o fez. — Sois estrangeiro. Às vezes faço suspirar os meus amantes de Paris durante quinze dias. E se me entrego a vós, logo a primeira noite, é para fazer as honras do país a um jovem da Vestifalha. E a veldade, tendo visto dois enormes diamantes nas mãos do seu jovem estrangeiro, louvou-os de tal maneira que dos dedos de Cândido logo passaram para os da marquesa. Cândido, ao sair dali com seu abade perigordino, sentia alguns remorsos por ter sido infiel à menina Conegundes. O abade associou-se ao seu pesar, pois tinha apenas uma ligeira percentagem nas cinquenta mil libras que Cândido perdera ao jogo e no valor dos dois diamantes, metade dados e metade roubados. A sua intenção era aproveitar quanto pudesse das vantagens que o conhecimento de Cândido lhe podia oferecer. Falou-lhe muito de Conegundes, e Cândido disse-lhe que pediria perdão à sua amada da sua infidelidade quando a encontrasse em Veneza. O perigordino redobrava de atenções e de delicadezas e mostrava o maior interesse em tudo o que Cândido dizia, em tudo o que ele fazia ou projetava fazer. — Tendes, então? — perguntou ele. — Um encontro marcado em Veneza? — Sim, senhor abade. — É absolutamente necessário que eu encontre a menina Conegundes — respondeu-lhe Cândido. Então, levado pelo prazer de falar daquela que amava, contou-lhe, segundo seu costume, uma parte das suas aventuras com esta ilustre vestifaliana. — Creio — disse o abade — que a menina Conegundes deve ter muito espírito e escrever-vos cartas encantadoras. Nunca as recebi, pois tenho sido expulso do castelo por amor dela. Não podia escrever-lhe para lá. Pouco depois, soube que ela tinha morrido. Em seguida, encontrei-a novamente e novamente a perdi. Enviei-lhe agora um mensageiro ao local onde permanece a duas mil e quinhentas léguas daqui e espero novidades dela. O abade escutava com a maior atenção e parecia um tanto ou quanto pensativo. Pouco depois, despediu-se dos dois estrangeiros, depois de os ter abraçado amistosamente. No dia seguinte, Cândido recebeu, quando acordou, uma carta concebida nos seguintes termos. — Senhor meu amante muito querido, há oito dias que me encontro doente nesta cidade. Soube que aqui vos encontrais. Se me pudesse mexer, voaria para vossos braços. Tomei conhecimento da vossa passagem em Bordeus, onde deixei o fiel Cacambo e a velha, que devem estar a chegar. O governador de Buenos Aires apoderou-se de todos os meus bens, mas resta-me ainda o vosso coração. Vinde, que a vossa presença me restituirá à vida ou me fará morrer de prazer. Esta carta encantadora, esta carta inesperada, extravasou Cândido de uma alegria inexprimível. Ao mesmo tempo, a doença da sua querida Conegundes encheu-o de dor. Repartido entre estes dois sentimentos, pegou no seu ouro e nos seus diamantes e fez-se conduzir, acompanhado de Martim, ao hotel em que se encontrava a menina Conegundes. Entra trêmulo de emoção, o seu coração palpita, a voz soluça-lhe. Quer abrir os cortinados do leito, quer luz para ver melhor. — Não faça isso, disse-lhe a criada. A luz pode matá-la. E feche imediatamente as cortinas. — Minha querida Conegundes, como estáis vós? — dizia Cândido a chorar. — Se não podeis ver-me, falai-me ao menos. — Ela não pode falar. — observou-lhe a criada. A dama solta então do leito uma mão gorducha, que Cândido banha com as suas lágrimas e que em seguida enche de diamantes, deixando um saco cheio de ouro na poltrona. No meio dos seus transportes chega um chefe da polícia, acompanhado pelo abade perigordino e por alguns guardas. — Ora então, disse ele, são estes os dois estrangeiros suspeitos? E ordena imediatamente aos guardas que os prendam e os conduzam à cadeia. — Não é assim que tratam os viajantes no El Dourado, disse Cândido. — Estou cada vez mais maniqueu, disse Martim. — Mas, senhor, para onde nos levais? — perguntou Cândido. — Para o fundo de uma enxovia, responde o chefe da polícia. Martim, recobrando a serenidade, viu que a dama que se fazia passar por Cunegundes era uma embusteira, o senhor abade perigordino, um patife que abusar ao máximo da ingenuidade de Cândido, e o chefe da polícia, outro intrujão, de quem por isso se poderiam facilmente desembaraçar. Esclarecido pelos seus conselhos e para evitar expor-se aos trâmites da justiça, e além disso, sempre impaciente por tonar a ver a verdadeira Cunegundes, Cândido propôs ao funcionário a dádiva de três pequenos diamantes do valor de cerca de três mil pistolas cada um. — Ah, senhor! — disse-lhe o homem do bastão de Martim. — Mesmo que tivesses cometido todos os crimes possíveis e imagináveis, serieis para mim o homem mais honesto do mundo. Três diamantes, cada um de três mil pistolas. — Preferia deixar matar-me por vós, senhor, do que meter-vos numa prisão. — Agora prendem-se todos os estrangeiros, mas deixai o caso por minha conta. Dê um irmão indiepa na Normandia. Vou levar-vos para lá, e se tiveres algum diamante para ele, cuidará de vós como se de mim se tratasse. — E por que é que prendem todos os estrangeiros? — perguntou Cândido. O abade perigordino tomou então a palavra e disse. — É porque um mendigo da região de Atribácia ouviu dizer parvoices que o levaram a cometer um parricídio, não exatamente como de maio de 1610, mas como de dezembro de 1594, e como muitos outros cometidos noutros anos e meses por outros mendigos que tinham ouvido dizer tolices. O chefe da polícia explicou então do que se tratava. — Ah, os monstros! — exclamou Cândido. — Que, tais horrores num povo que dança e canta. Não poderei sair o mais depressa possível deste país em que os macacos assustam os tigres? — Vi ursos no meu país, mas homens, só no El Dourado. — Pelo amor de Deus, senhor chefe, levai-me à Veneza, onde devo encontrar-me com a menina Cunegundes. — Só vos posso levar para a Baixa Normandia — respondeu-lhe o polícia. Mandou-lhe tirar imediatamente as algemas, dizendo aos seus guardas que se tinham enganado, e levou Cândido e Martim a Diepa, deixando-os entregues ao irmão. Estava no porto um pequeno navio holandês. O Normando, que com a ajuda de três outros diamantes se tornaram mais serviçal dos homens, embarcou Cândido e os companheiros no barco que se ia fazer a vela para Port Smouth, na Inglaterra. Não era o caminho para Veneza, mas Cândido o que queria era livrar-se daquele inferno. E, além disso, contava retomar a Rota de Veneza na primeira oportunidade.